Olha ele aí, ó, Janones Ladroné, olha a rachadona do Janones Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é André Janones Ladroné, olha a rachadona Olha ele aí, ó, Janones Ladroné, olha a rachadona do Janones Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é André Janones Ladroné, olha a rachadona Ha, 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 ha Tchau, tchau.